A gente tira a força, não sei de onde Levanta, ergue a cabeça e segue o bonde Na fé que vai dar certo, vai em frente A gente aguenta firme, não se rende Reside em nossa força da magia Paixão, criatividade e fantasia A vida é o que acontece todo dia Tu, portanto, vai ir buscar tua alegria Mas tem que admitir que não é fácil pra ninguém Mas tem que admitir que não é fácil pra ninguém É claro que eu fico indignado com as coisas que eu vejo todo dia Com os meus olhos no lugar onde eu moro No jornal, na internet, todo dia Um 7 a 1 que a gente aperta, mas tô vivo Não me basta, mas tô vivo Isso já é algum motivo pra comemorar as vezes Quando eu penso que ao menos tenho força pra lutar e me manter em pé Guardo comigo minha fé Minha força e minha honra Ninguém vai roubar, vai poder calar O orgulho que eu sinto em de poder lutar Tenho meus ideais Divinidade e paz Existe alguma coisa lá no fundo Parece até que é coisa de outro mundo A gente cai, apanha e não desiste Melhor viver feliz do que ser triste Mas tem que admitir que não é fácil pra ninguém Mas tem que admitir que não é fácil pra ninguém Ah tá, mas tem que admitir que não é fácil pra ninguém Quando eu penso que no faz um tempo pra ninguém